Uma matéria que existe dentro da grade curricular dos estudantes de filosofia é aquela matéria chamada História da Filosofia. Pessoalmente, eu acho que essa matéria, apesar de constar dentro da grade curricular, ela é de fundamental importância, inclusive para quem gosta de estudar ou sente necessidade de estudar filosofia, mesmo que longe da universidade, do meio acadêmico. Com o estudo da História da Filosofia, você compreende melhor todo o processo histórico, não necessariamente de desenvolvimento progressivo, no sentido de que o atual é sempre melhor do que o anterior, mas no sentido de que você vai começar a entender como é que as reflexões, os pensamentos, as questões foram aparecendo e como elas foram sendo resolvidas ou não dentro do período cronológico da humanidade. Então, existem vários livros sobre o tema. Existe, por exemplo, Danilo Marcondes, que eu tenho o livro dele aqui sobre o tema, Miguel Reale. Eu, pessoalmente, gosto muito de Marilena Chaui, esse livro aqui. A Introdução à História da Filosofia, esse daqui é o volume 1. Então, ele vai pegar a Filosofia Antiga, mas vai pegar dos pré-socráticos até Aristóteles. O volume 2 vai pegar a Filosofia Helenística. Eu vou, nesse vídeo, me atentar sobre esse volume 1. Eu utilizei esse volume algumas vezes, tanto no TCC da graduação, quanto na pós-graduação. E, pessoalmente, eu gosto muito, a minha antiga orientadora, eu também gostava muito dele. É um livro grosso, vocês percebam que ele é, realmente, ele é bem grosso. São, aí, mais de 500 páginas. E pode dar medo pela grossura, quem não está acostumado. Mas, pessoalmente, eu acho que Marilena Chaui, ela é muito boa no que ela faz. É uma filósofa muito conhecida aqui no Brasil, que tem um projeto de pesquisa em cima de Spinoza. E, nesse livro especial, ela vai começar, então, a falar dos pré-socráticos. E ela divide, evidentemente, em vários capítulos. Então, ela vai começar a falar, fazer uma introdução geral sobre a filosofia antiga. Com o vocabulário propriamente dito da filosofia antiga, né? Começando a explicar o que é arqueia. E todas essas palavras que são próprias daquela era, daquele período. Sem as quais você não consegue entender. Então, ela introduz primeiro o vocabulário, para depois entrar nos filósofos, propriamente dito. E aí, ele começa a falar sobre a escola jônica, Tales de Mileto e tal. A escola pitagórica. Começa a falar sobre Heráclito. E, finalmente, os pluralistas, os atomistas. Então, ela trabalha bem sobre cada um desses períodos da filosofia pré-socrática. Ela tem uma parte em que ela trabalha bem, por exemplo, também em Zenon de Eleia. Tem uma parte que ela trabalha bem Pitágoras. Tem uma parte que ela trabalha também Anaximandro. E eu acho que vale muito a pena. Para quem gosta dos pré-socráticos, leia esse livro na maioria do meu show. Depois desse período, ela entra nos sofistas, propriamente dito. Então, ela aí começa a falar sobre o século de Péricles. Começa a falar sobre o problema Sócrates. Quem foi Sócrates? Quais são os vários Sócrates que a duxografia nos trouxe? E a dificuldade que existe em saber, historicamente, qual foi o verdadeiro Sócrates. A partir daí, ela começa, então, em Platão. Em Platão, ela começa a falar um pouco sobre a vida de Platão. A viagem de Platão até Siracusa. No momento em que Platão foi feito escravo. Começa a falar, então, sobre a academia. A concepção dos diálogos. E aí começa a falar, então, sobre dialética, teoria do conhecimento. Começa a falar, então, sobre o mito da caverna. O mito de Er, ou da reminiscência. A teoria da participação das ideias. Teoria da alma, que é a psicologia platônica. Onde ela começa a falar sobre a ética em cima da república. Começa a falar sobre a questão da cidade justa. Quer dizer, o que é a república para Platão. Como é que Platão entende a questão da politéia. E, finalmente, ele desemboca nos chamados socráticos menores. Megáricos, cínicos, serenáicos. Essas três correntes filosóficas são um pouco mais difíceis de você encontrar conteúdo sobre elas. Até porque elas são pouco estudadas. Talvez, dessas três, o mais conhecido sejam os cínicos. Todo mundo conhece os geógenes. Mas, por exemplo, poucas pessoas vão conhecer Aristipo, o serenáico. E, aqui, ela traz um pequeno trabalho sobre cada uma dessas três correntes. Então, nesse sentido, esse livro é legal porque ele também contextualiza e vai começar a introduzir o pensamento de cada um desses socráticos menores. A partir daí, Maria Helena Schaui começa a desenvolver a ideia de Aristóteles. Ele começa a falar sobre a vida de Aristóteles, professor de Alexandre o Grande. Começa a falar sobre a lógica, que ele chamava, em grego, de órgano. As categorias aristotélicas, para que você possa entender a metafísica. Tem uma parte específica em que ele trabalha bem a metafísica aristotélica. Matéria e forma, por exemplo, é uma parte bem desenvolvida. Devir, potência e ato, que são as duas categorias, talvez, as mais importantes, ou, pelo menos, as mais faladas de Aristóteles. E aí, ele parte para física, biologia aristotélica, psicologia aristotélica, teoria do conhecimento. E desemboca, então, para a ética e para a questão da polis, da politéia, da república, da cidade ideal. Então, ele vai trabalhar a questão da felicidade, a crítica que Aristóteles faz em cima de Platão, a questão das paixões. Maristana Schaui vai desenvolver a ideia da prudência, o que é ser prudente, o que é prudência. E a política aristotélica, propriamente dita, a teoria da coisa pública nos moldes de Aristóteles. Esse livro, ele é bem legal também, porque ele, aqui atrás, ele vai ter um glossário dos termos técnicos em grego, que, pessoalmente, eu acho muito bom, qualquer estudante de filosofia, grega especialmente, conheceu os nomes técnicos em grego, porque, quando você traduz o nome técnico para o português, ele perde um pouco do seu sentido. Então, é legal você utilizar o nome técnico em grego, porque esse nome técnico, ele traduz a ideia do autor. Então, quando você diz, por exemplo, por exemplo, mitos, m-i-t-h-o-s, essa palavra mitos, ela carrega dentro de si um significado diferente daquilo que você traduz para português mito. Mito é uma coisa, mitois é a outra. Os gregos vão entender mitos de uma outra forma que a tradução mitos não possui. E, assim, todas as outras palavras em grego, logos, por exemplo, tem um virreberto extenso aqui que Maria Lina Schoen faz sobre logos. O sentido da palavra logos, biologia, por exemplo, essa palavra bios, logos, biologia. Essa palavra logos, ela tem todo um sentido que quando você tenta traduzir, por exemplo, para razão, talvez, ela vai perder o sentido. É legal você pegar e começar a trabalhar no sentido em grego, no logos. E Maria Lina Schoen então traz esse virreberto no final do livro. E são várias as palavras de termos técnicos em grego. São várias e várias, porque cada autor tem uma, elenca uma pregada de palavras com o seu sentido próprio. A letéia, a questão da verdade. E por aí vai. Nesse livro também, ela, eu acho interessante, porque especialmente nessa versão, nessa edição revista e ampliada, ela traz gravuras. Ela traz várias gravuras com verbetes embaixo. Dá para vocês verem. Então, ela está em uma parte realmente assim, em... teórica. Mas ela também tem uma parte, vamos dizer assim, meio estética, meio arqueológica, onde ela então, ela começa a escrever coisas sobre achados arqueológicos, por exemplo. está vendo? E eu acho que a... o grande lance que essa versão tem, que a versão original que eu peguei no Aferjota, quando eu estudava no Aferjota, a Federal do Rio de Janeiro, ela não tinha. Essa daqui é a versão ampliada, é a versão atual desse livro, que é a introdução à história da filosofia, um dos pré-seocráticos da Aristóteles, Companhia das Letras Marilas na Chauê. Com essa, dê uma olhada, porque eu acho que vale muito a pena para qualquer um que goste da filosofia antiga, especialmente nesse período clássico. Se você gostou, então, do vídeo, compartilha ele, acesse o nosso... nosso blog, o Portal Veritas, clique aqui no... para seguir a gente, nas nossas atualizações, e nos vemos por aí, então, siga a nossa página também no Facebook, Portal Veritas. Nos vemos por aí. Tchau. Tchau.